Mar da Minha Alma Água das minhas lágrimas Que meração Caminhos do meu fado Ser vagabundo Basta saber de mim Neste vai e vai De acontecer o mundo Medos e fé Palavra dirá vela Lesa revê Bolina carabela Onda futura De acontecer a esperança Serventura Sorriso de criança Altyazı M.K. Amém. Medos e fé, Palavra de ir à vela, Beleza de ver, Bolina caravela, Onda futura, De acontecer a esperança, Ser aventura, Sorriso de criança. MAPUTOS, LUANDAS, E PRAIAS, BRASÍLEAS, PISSAUS E MACAU, SANTUMÉ, TANTAS MÁS, Oh irmãs amadas, que são desde sagres, A herança mulata, no mar e no mundo, Deixa-me sentir o sabor a sal, Na língua que é minha, que é nossa afinal. Piripiri Piripiri Piripiri, Piripiri Piripiri, Piripiri Piripiri, Piri Piripiri, Viajar nas praias da língua, Minha alma, Abraçar sotaques temperados do mar, Luís faz, faz em mim gramática viva Conjuga comigo cruzadas em rima Deixa-me sentir o sabor só Na língua que é minha, que é nossa afinal Maputos, Luandas e Praias Brasílias Bissaus e Macau, Santo Mé, tantas mães Oh irmãs amadas que são desde sagres A herança mulata no mar e no mundo Deixa-me sentir o sabor só Na língua que é minha, que é nossa afinal Piripiri-piripiri-piripiri 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 Viajar nas praias da língua minha alma Abraçar sotaques temperados de mar Luís faz, faz em mim gramática vida Conjuga comigo cruzadas em rima Piri, 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 p Hum, 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 hum. Só ela tem o perfume das acácias, que o vento traz a 17 de setembro. Outros ventos passam que me fazem velho, e ela de pé, velho em bondeiro, sem idade, Só ela faz um doce de mandioca Salpicadinho com pozinhos de canela Na cozinha, enquanto rumba a carioca Salta um cheirinho quando a mão vai à panela Só cruza os dedos quando é sexta-feira, treze Tem medo das encruzilhadas, dos caminhos Aconselha gengibre para maus olhados Nunca saí em madrugadas de Cacim Missanga rara, mais ninguém tem outro igual Nos olhos dela há um rio de bons sinais Vem da nascente corrente que segue em frente Transporta mágoas em águas que são da gente Vem da nascente corrente que segue em frente Salai, lai, lai, lai Salai, lai, lai Salai, lai, lai, lai Salai, lai, lai, lai Salai, lai, 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 lai E ven da de boa Gain, lai, 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 lai Ligi em vão semodando Rarararararararararararuga Minha, cembe, nóis me Everybody love the cembe O mar de tão convencido Pensa que me cativou Não sabe que eu sou cativa Das terras que me mostrou Julgo a ser velho sabido O mar nunca suspeitou Dos meus amores escondidos Por sítios que não pisou Sempre que vem seduzido Não tem por onde escolher Vem murmurar ao ouvido Se agradar-me em português Não lido às juras que faz Desiluda-se de vez Há gente que vai para o mar E eu fui sempre pelo amor Não tem por onde escolher Não tem por onde escolher O mar de tão convencido Pensa que me cativou Não sabe que eu sou cativa Das terras que me mostrou Julgo a ser velho sabido O mar nunca suspeitou Dos meus amores escondidos Por sítios que não pisou Por sítios que não pisou Sempre que vem seduzido Não tem por onde escolher Vem murmurar ao ouvido Se agradar-me em português Não ligo às juras que faz Desiluda-se de vez Há gente que vai para o mar E eu fui sempre pelo mar No ligo às juras que faz Sou filha do vento ibérico E duenha de sonho meu Sou filha do tempo e tempo Pequenho és el mundo para mi Eternamente há um vento Escrevendo fado e sina Anunciando no tempo Anunciando no tempo Que eu sou marinheira viva Rosa dos ventos Diz aos pontos cardeais Para acalmarem ciclones Ventos marés Vou enfeitada de quilhas Castelos tais Que o mar salgado será doce Se há de correr Para me abraçar Eu navego de boa viagem Boa esperança Eu navego de boa viagem Boa esperança Eu navego de bom destino 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 Música Rosa dos ventos Diz aos pontos cardeais Para acalmar ciclones, ventos, marés Vou enfeitada de quilhas, castelos das Que o mar salgado será doce E há de correr para me abraçar Eu navego de boa viagem Boa esperança Eu navego de bom destino Bom estirar Eu navego de boa viagem Boa esperança Eu navego de bom destino Bom sinais Eu navego de boa viagem Lua em prosa no espaço No teu brilhar Viaja o meu sonhar Leva no teu regaço Nesse embalar vontade de cantar Rimar de lua nova Amor de lua cheia Luar de novos musas Sabor de trova Nova por novos mundos Leva o cruzado poeta A janela tela Universo aguarela Faz uma cruzada Faz uma cruzada Faz uma cruzada na velha Eu quero ir à janela Sou da terra Sou poeta Lua em prosa no espaço Lua em prosa no espaço Leva no teu regaço Nesse em prosa no espaço Nesse embalar vontade de cantar Rimar de lua nova Amor de lua cheia Lua em prosa no espaço Luar de novos musas Sabor de trova Por novos mundos Leva o cruzado poeta À janela tela Té Universo aguarela Faz uma cruzada na velha Eu quero ir à janela Sou da terra Sou poeta Leva um cruzado poeta à janela Até o universo aguarela Faz uma cruzada neve Que eu quero ir à janela Sou de terra, sou poeta Ir-me, quero, madre Aquela galera Por um marinero a ser marinera Madre se me foi heredou, quiera que vou Não quero eu que o amor não quiera Aquel niño fiero faze que me mora Por um marinero a ser marinera Por um marinero a ser marinera Por um marinero a ser marinera El que todo pode, madre, non podrá Pois ela ama que o corpo se quede Por um porque moro, vou porque não mora Que se é marinero, seré marinera Que se é marinero, seré marinera Que se é marinero, seré marinera Por um marinero a ser marinera Por um marinero a ser marinera Por um marinero a ser marinera Que se é marinera Que se é marinera Que se é marinera, seré marinera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta meu gama piloto, vem gostar minha canela E faz-me um filho maroto, de nadar até benguela Partir ao mundo, à vida, tender nossa semente Ao vento, sorte, sorrida, olhar o sol de frente Teu meridiano é traço, é risco, alvo, planeta Oh memória, meu abraço, Moçambique, meu cometa Quero o ibo, quero a vela, planta dormida no mar Ilha sonha o sentinela, onda ronda de embalar Volta meu gama piloto, vem gostar minha canela E faz-me um filho maroto, de nadar até benguela Partir ao mundo, à vida, tender nossa semente Ao vento, sorte, sorrida, olhar o sol de frente Teu meridiano é traço, é risco, alvo, planeta Oh memória, meu abraço, Moçambique, meu cometa E faz-me um filho maroto, de nadar até benguela O teu olhar dançarino, rapina do meu sonhar Com passos de mim imagina, minha vontade é dançar Dança sem fim adivinha, um bailar desajeitado Meu coração bailarino, minha vontade é vossa Faça comigo na vida, que a vida já não me vira Desse teu palco destina, canta, brinca minha musa Dança uma vida contigo, nesse compasso ladinho Eu já me sinto atrevido, meu coração bailarino O teu olhar dançarino, rapina do meu sonhar Com passos de mim imagina, minha vontade é vossa Dança sem fim adivinha, um bailar desajeitado Meu coração bailarino, minha vontade é vossa Dança comigo na vida, que a vida já não me vira Nesse teu palco destina, canta, brinca minha musa Dança uma vida contigo, nesse compasso ladinho Eu já percebo atrevido, meu coração bailarino Eu já percebo atrevido, meu coração bailarino Eu já percebo atrevido, meu coração bailarino Passou descontraído à minha porta Um assobio atrevido e ar jingou Sorriso bonito algo já nota Ah, como logo se nota um fadistão Gentil, olhou para mim, talvez ladinho E foi seguindo o meu riso, minha atenção Eu cantar o alvo em sordina Quando subiu foi para refrão Gingão Fadistão Gingão Eu vou por minha janela onde ouvi Um assobio atrevido e ar jingou Sorriso bonito não esquece Como é que a gente esquece um fadistão Depois de ouvir cantar o fado antigo Contrinados de guitarra e emoção Voltou-me à memória e eu me assobio Ancorado no meu coração Gingão Gingão Fadistão 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 Que é a roda de samba Por cima do sorriso de Carmen Miranda Sai em goma da baiana, luar de ciranda Branco areal de miçanga, lundo de Luanda Rainha namorada, meu quindim de eia Essa morena traz minha alma enfeitiçada Quero saber dançar como Carmen Miranda Carmen Miranda, quero dançar Quero pestanejar como Carmen Miranda Carmen Miranda, pestanejar Também quero cantar como Carmen Miranda Carmen Miranda, quero cantar Há um pomar colorido que é a roda de samba Por cima do sorriso de Carmen Miranda Sai em goma da baiana, luar de ciranda Branco areal de miçanga, lundo de Luanda Rainha namorada, meu quindim de eia Essa morena traz minha alma enfeitiçada Quero saber dançar como Carmen Miranda Carmen Miranda, quero dançar Quero pestanejar como Carmen Miranda Carmen Miranda, pestanejar Também quero cantar como Carmen Miranda Carmen Miranda Carmen Miranda, quero cantar Quero saber dançar como Carmen Miranda Carmen Miranda, quero dançar Quero pestanejar como Carmen Miranda Carmen Miranda, pestanejar como Carmen Miranda Carmen Miranda, quero cantar Quero saber dançar como Carmen Miranda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL